Vamos para a nossa última comunicação deste painel, que é a apresentação do Rui Branco e de um conjunto vastíssimo de autores que eu me vou escusar de dizer os apelidos, em uma vasta participação com várias universidades e vários centros de estudo, sobre, quer dizer, o título em português. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o Anexo de Energy EU, em direção a uma recomposição da portação social. Obrigado. Queria começar por cumprimentar os meus colegas deste painel, agradecer à Ane a moderação e a vossa presença hoje à tarde. E, realmente, talvez começasse com um pedido de desculpa, que é a apresentação está em inglês. Ela foi elaborada dentro de um projeto de investigação com colegas. Uma colega grega, Maria Petmesidu, Emmanuel Pavolini, italiano, e dois colegas espanhóis, Daviedo, Sérgio Begega e Ana Guilhane, que, portanto, está em inglês para estar apresentável em vários contextos académicos, todos os conhecemos, não é? Em segundo lugar, queria também pedir desculpa pelos acrónimos, não é? Que a Ana já empancou e que vocês poderão empancar. Portanto, IPSR, European Pilar of Social Rights, Pilar Europeu dos Direitos Sociais e outros a verão. E, se calhar, fui também capturado pela nova língua dos acrónimos europeus, não é? E, portanto, tenho que rever esse aspecto, digamos assim. Bom, este trabalho insere-se num campo de investigação que pretende perceber melhor a influência, que pode ser direta ou indireta, da participação na União Europeia sobre a política social. Essa influência pode assumir os mecanismos do debate da europeização, mas também é preciso ter sempre em conta as características de integração na zona económica e monetária comum, desde os anos 90, e depois na zona euro. Essas influências podem ser diretas, desde a lei primária europeia em várias áreas de política social, inicialmente pequenas, digamos assim, no Tratado de Roma, que se foram alargando ao longo do tempo, mas também o facto de que, para um ajustamento económico nacional, a disponibilidade do crawling peg, ou seja, do ajustamento cambial externo, é, por definição, inviabilizado pela participação na zona euro, e, portanto, a partir daí estamos perante uma pressão para competir e para o crescimento económico, através da competitividade externa, nomeadamente para exportar ou morrer, digamos assim, ou enfrentar sucessivos episódios de empobrecimento competitivo, digamos assim, certo? Ou seja, de desvalorização interna para competir pelo preço, certo? Um corresponde a uma espécie de high road para o crescimento e desenvolvimento, e outro a uma espécie de low road para esse crescimento e competitividade, competir pelos custos baixos. A última década, com a grande crise financeira internacional, e depois a pandemia, o que nós podemos dizer é que, no caso português, mas também na Europa do Sul, naturalmente, o que é que nós assistimos? Assistimos a um vínculo, para usar a expressão, não é que vem dos anos 90, um vínculo externo europeu mais intrusivo, certo? E mais alargado. Para além dos mecanismos de ajustamento formais com o resgate, Portugal e outros países participaram, o próprio semestre europeu, que é criado na mesma altura, certo? Corresponde a uma intensificação vertical dos mecanismos de europeização. Digamos, várias, e vocês também falaram sobre isso, quando falaram do semestre europeu, há integrações em ciclos de planeamento, cuja participação é voluntária, método aberto de coordenação, há outras, como aquilo que tem a ver com o procedimento por déficit civil, e outros, em que há penalizações que podem ser importantes, e no limite, excluir um país do acesso a financiamento externo, mas há também uma espécie de alargamento horizontal nas competências. As áreas de política social, sujeitas a esta integração no ciclo de planeamento europeu, vêm-se vindo a alargar, e mais recentemente, para além das pensões, aos próprios serviços e sistemas nacionais de saúde, ao mercado de trabalho, nos últimos 10 anos, isso é claríssimo, e, portanto, há, tanto o contexto é este, é da intensificação, digamos assim, do constrangimento, ele é mais intrusivo, mais alargado. Agora, a literatura tem vindo a debater o que tem vindo a chamar uma socialização do semestre europeu. A socialização do semestre europeu é o que os autos chamam uma espécie de compensação em relação ao tipo de políticas sociais, de liberalização, desvalorização interna, em que a política social, como no caso do resgate em Portugal, foi usada tanto para equilibrar as contas, para combater o déficit, como para promover reformas estruturais, de forma a facilitar o crescimento com base nas exportações. Vêm a falar de uma socialização. A socialização do semestre europeu é uma espécie de ganho, um caráter mais social, mais atento aos problemas sociais. Corresponde, claramente, a uma tentativa da União Europeia se relogitimar depois daquilo que considerou ser momentos complicados da gestão de crise, reconhecendo déficit no desenho institucional da zona euro, mas também, é esse o argumento, através da socialização do semestre europeu. E, portanto, exemplo disso seria o pilar europeu dos direitos sociais, 2017, novamente mais um sistema de método aberto de coordenação, não há penalização, tem uma série de objetivos, as políticas sociais são coordenadas e sintonizadas para atingir aqueles objetivos, não há penalização se não for atingido, e, portanto, há aqui um desequilíbrio constitucional entre o lado financeiro e económico e o lado social, um tem penalizações, o outro é de voluntarismo, neo-voluntarismo, como dizia o Vaffer-Gonstric. Depois, também, como resposta ao crescimento, desculpem, à crise e ao problema da pandemia, os fundos do Next Generation EU, que pretendem, para além de recuperar e crescer com resiliência, para usar as expressões, articular as políticas sociais com as transições verde digital e com o problema do futuro do trabalho, se a digitalização e a transformação digital e automação trazem o fim do trabalho ou dos empregos ou de como é que é ou como é que deixa de ser, certo? Com a novidade de que estes fundos podem ser acedidos fora das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento que estão suspensas, não é? E que irão voltar, suponho eu, que é em 2024, embora os termos em que vão voltar estejam a ser discutidos no âmbito da reformulação do Governo Económico e Financeiro da União Europeia que não está ainda decidido. Isto é o ponto de partida da nossa investigação. Quais é que são as nossas perguntas de investigação? A nossa pergunta é qual é que é o potencial de transformação que os planos do Next Generation têm elaborados por cada país, os planos de recuperação e resiliência em cada um destes países da Europa do Sul têm para a transformação da proteção social. E como é que nós devemos avaliar a transformação da proteção social? Eu vou propor duas maneiras simples. Uma é se há expansão ou retração. Se há expansão ou retração. Se há expansão quando há mais despesa, mas também quando há mais acesso e mais cobertura. Isto é um elemento de avaliação. o outro elemento é se há recomposição. Nós podemos gastar o mesmo, mas em coisas diferentes. Podemos gastar o mesmo em riscos diferentes. Uma coisa é gastar em habitação, outra coisa é gastar em pensões, uma coisa é gastar em políticas ativas no mercado de trabalho, outra coisa é gastar em subsídio e desemprego. Na segunda falamos de recalibração. É o palavrão. Recalibração, recomposição. E ela pode ser vista em termos de riscos, mais para uns riscos, mais para a saúde, menos para as pensões, não é? Em termos de riscos ou de grupos que estão a ser ou melhor protegidos ou pior protegidos com recalibração. A pergunta é esta. A política social elaborada, veiculada no âmbito destes planos de recuperação e resiliência com acesso a fundos que agora não contam para o déficit está a veicular, está a alavancar que tipo de mudança na política social? Ok? E depois, como é que isso é integrado com os objetivos da transição verde e digital? E, portanto, iremos fazer uma avaliação comparada do potencial de mudança nestes vários planos de recuperação e resiliência. Iremos olhar um bocadinho mais para o plano português, se tiver tempo, não é? E depois, concluiremos. Mas começamos com uma primeira revisão crítica dos links entre o Pilar Europeu dos Jardos Sociais e o programa The Next Generation EU. Primeiro, o Next Generation usa como bússola para a reforma das políticas sociais o Pilar dos Direitos Sociais, que é, digamos, um instrumento de coordenação de políticas públicas. Agora, o caráter geral da política social que é promovido no Pilar corresponde a uma função da política social no governo da economia que tem a ver com o lado da oferta. É um governo da economia pelo supply side. É uma política de investimento e não tanto como, antigamente, uma política de gestão pelo lado da procura, do lado da procura, através da compensação. Ou seja, a típica política social dita tradicional, as velhas políticas sociais, substitui o rendimento quando o trabalhador não pode trabalhar. Ou porque é demasiado velho, ou porque está desempregado, ou porque dá a luz, etc. A política de investimento visa capacitar a mão de obra, visa adquirir, conservar e renovar o capital humano que habilita a pessoa a participar no mercado de trabalho e se deixar de participar porque foi, digamos, vamos imaginar, despedido porque os seus skills são obsoletos voltar rapidamente a reentrar no mercado de trabalho. E, portanto, ao contrário da tradicional política cuja principal ideia é a desmercadorização, não é? A ideia principal desta nova, relativamente nova, desde os anos 90, a estratégia do emprego de 1997, é remercadorizar, é voltar a participar no mercado de trabalho. Ok? Esse é o primeiro ponto. Depois, quais é que são os principais desafios para aceder ao mercado de trabalho e, portanto, aceder à proteção social através da participação no mercado de trabalho? São que grupos é que estão a ser excluídos? As mulheres, os jovens, os que têm skills obsoletos, os desempregados e desempregados de longa duração, os comportadores de deficiência e os permanentes pobres ou em situação de exclusão social? A ideia é levar todos estes grupos a participar. Por exemplo, o regime da política de deficiência em Portugal é interessante porque sofreu uma alteração nos últimos anos com a adoção agora confirmada do museu da vida independente e da desinstitucionalização da proteção na deficiência justamente, mas a ideia é que as pessoas possam de forma autónoma participar no mercado de trabalho, por exemplo, ou criar condições para esse efeito. Pronto. Depois, portanto, a proteção social é então agora, assenta agora na inclusão do mercado de trabalho embora, para ser rigoroso, há variedades do que isto chama social investment, investimento social, há variedades de social investment. Por um lado, temos o Giddens e o Third Way Towards the Renewal of Social Democracy no final dos anos 90 e depois temos o Espinganderson no início do século XXI. Basicamente, o Espinganderson vem dizer que isto só funciona se tivermos mínimos sociais. Se esta política de investimento para voltar a participar e combater o desemprego de longa duração só funciona se ao mesmo tempo a calcularmos as necessidades de combatermos a pobreza, rendimento digno, etc. Enquanto o Giddens tem uma visão mais produtivista da política social e menos produtiva. E portanto, esta é a última questão analítica. Os PRRs estão a empurrar a política social numa direção mais produtivista ou isso é feito apesar de tudo com atenção ao lado protetor, desmercadorizador ou é meramente uma liberalização across the board? Certo? Esta é a pergunta que nós queremos responder. Dois... Ah, exato. E portanto, iremos olhar para aqui através de dois quadros. Iremos perguntar-nos qual foi o contexto político que esteve na origem da formulação dos PRRs e nomeadamente se houve desigualdades de voz de participação digamos assim de stakeholders de atores sociais nomeadamente dos sindicatos se participaram na elaboração destes planos. Depois, qual é que é a visão estratégica em termos de produtivista protetor da política social? Se estão alinhadas as intervenções com o pilar europeu dos direitos sociais ou não? E, finalmente, qual é que é o balanço global nos termos em que falámos? Então, temos para responder às primeiras duas perguntas. Temos primeiro duas diferenças importantes. Portugal e Grécia são países administrativamente centralizados e os outros dois descentralizados e regionalizados. Isso tem algumas consequências como, por exemplo, em Espanha apesar do governo de coligação das esquerdas ter elaborado o seu plano com base num acordo tripartido em Constituição Social muito importante para a reforma do mercado de trabalho de dezembro de 2021. Existem, no entanto, convidados distributivos entre as regiões. Este tipo de situação não existe em Portugal. Temos, basicamente, um governo de centro-direita ou de direita claramente destacado no caso grego com uma relação adversarial com os sindicatos completamente afastados da participação, um diálogo social para inglês ver ou para o Brasil e, portanto, pouca influência dos parceiros sociais, nomeadamente dos sindicatos, na elaboração das soluções do PRR grego. Aqui temos variações no centro-esquerda. Mais à esquerda temos o caso espanhol, em que há um acordo formal de concertação social e os atores sociais, quando perguntados pelo Eurofound, as suas perspectivas foram levadas em conta no plano. Eles dizem que sim, nomeadamente os sindicatos. os sindicatos sentem-se representados no PRR espanhol. Em Portugal houve um processo de auscultação social bastante extenso em duas fases, com os parceiros sociais, a sociedade civil e até com o público em geral que apresentaram sugestões de alteração. Mas, o que os parceiros sociais ouvidos dizem é que fomos ouvidos mas não tivemos a resposta. Por outro lado, e, portanto, em Portugal temos um governo de centro-esquerda minoritário com apoio parlamentar de partidos à esquerda, como sabemos, e uma tradição de diálogo social intermitente, embora muitas vezes desequilibrado. Porquê? Porque o maior sindicato, a CGTP, usualmente não participa nos acordos de concertação social que são sempre feitos entre sindicatos, empregadores e a UGT, normalmente. A esmagadora maioria das vezes. Mas, no centro-esquerda populista à direita temos a situação italiana. em que o consenso político não é alcançado nem com a concertação social, mas sim no Parlamento. Com os vários governos Conte, de momento 5 estrelas e com a Lega e depois com os dois governos Draghi, é sobretudo ao nível do Parlamento e porque é ao nível do Parlamento a consulta dos parceiros sociais ou da sociedade civil é feita nas comissões parlamentares com influência limitada. Portanto, governo, digamos, este é o caso mais à direita, mais isolado do diálogo social e, portanto, não tem qualquer influência e os outros são casos intermédios. E talvez não seja por acaso, portanto, o PRR grego é aquele que é mais claramente uma... e há uma reforma do mercado do mercado do trabalho grega também, obviamente. É um plano claramente que acenda na desregulação, liberalização do mercado de trabalho, é estreitamente produtivista, a política social não tem um papel integrativo das várias áreas de política que estão a ser mexidas no PRR, é um acrescento que é posto em cima das coisas, não serve para estruturar ou ordenar ou coordenar as coisas. já nos outros países nós temos no essencial variedades de social investment, variedades de investimento social, que era a trajetória de política social que existia em Portugal e em Espanha, nomeadamente, antes da grande crise financeira internacional. Itália tem pela primeira vez uma orientação de investimento social que não tinha antes da grande crise financeira. Por exemplo, no caso português, o objetivo é lidar com os desafios estruturais das necessidades sociais e económicas, um potencial de crescimento económico atrasado, segmentação do mercado de trabalho, mas diria que as medidas que ajudam o mercado a funcionar são mais do que as medidas que corrigem o funcionamento do mercado. É esse que market making superior a market correcting quer dizer. Em Espanha, a ideia de continuar as políticas anteriores é que a Espanha tem o maior segmento temporário da Europa, Portugal não está muito atrás, digamos assim, e realmente a reforma de 2021 tem como um dos grandes objetivos lidar com a segmentação e não só. A Itália é o caso em que a política social tem um papel integrador e transversal mais importante com grandes objetivos de política social, igualdade de género, proteção social, educação dos jovens e isso tem um papel ordenador. No caso português e espanhol, o grande tricô das políticas é feito por esta ligação entre a ativação e a proteção. Vamos ativar as políticas também, obviamente, as proteções sociais, por exemplo, a proteção do desemprego, etc. A ativação, logo, a participação no mercado de trabalho é a melhor maneira de dar acesso à proteção social. Embora, com uma preocupação também com a exclusão e a pobreza, no caso português. Ok? Muito rapidamente, isto é a repartição dos investimentos em cada plano. Vamos olhar para Portugal. Portugal tem, ainda não de manhã, o Silvio Jorge falava sobre a habitação, tem quase metade do seu PRR em housing, em habitação, que é onde está quase metade da componente verde, 44% da componente verde está em habitação. Qualificações e skills para participar no mercado de trabalho, education training, etc. Temos 8%, menos que outros, apesar de tudo, mas está aqui metade do digital. Depois temos o SNS e também, portanto, isto são as quatro grandes áreas de política social. Qualificações e skills, proteção da saúde, o SNS, social care, mínimos de proteção social, combate à pobreza e habitação social. E Portugal acho que se destaca pelo valor relativamente maior da habitação, relativamente menor, apesar de tudo, e apesar de tudo das qualificações e skills, que sendo, na maior parte, digital, tem a ver com a compra, digitalização, do ensino, etc. E está aqui um resumo, digamos assim, do caso português. No caso da proteção da saúde, a tal recalibração, desculpem o palavrão, a ideia é servir melhor certos riscos menos bem servidos até agora e certos grupos menos bem servidos. Quais riscos? cuidados primários, não é? Longa duração e saúde mental. Depois, o velho ponto, nada disso é novo na agenda de reformas da SNS em Portugal, melhorar a integração vertical entre os cuidados primários e secundários e governos e hospitais públicos, mas também combater as desigualdades territoriais de acesso em zonas remotas, como em Soros e Madeira, ou nas zonas altamente populosas das áreas suburbanas da grande cidade, onde vêm os mais velhos, os mais pobres e os imigrantes. A habitação, a ideia é uma enorme falta de habitação pública social, 2% do parque habitacional, queremos chegar aos 5%, portanto, habitação permanente e temporária para grupos vulneráveis, mas também para a classe média e com acesso a rendas controladas em edifícios públicos renovados, por exemplo, para conservação energética, etc. no mercado de trabalho temos a agenda do trabalho digno, que quer combater a segmentação e as desigualdades de género nos salariais. Agora, esta agenda dá seguimento à reforma do mercado de trabalho de 2019, o que nós temos, é sobretudo, temos uma regulação do trabalho temporário, de várias maneiras, mas os contratos permanentes, se quiserem, os primeiros outsiders, os segundos insiders, mantêm-se largamente como estão. Seja a flexibilização no despedimento individual feita na troika, mantém-se, a questão do direito do tratamento mais favorável, mantém-se, mas isso tinha sido perdido antes, assim como a caducidade na contratação coletiva, mantém-se, ao contrário do que queriam os parceiros à esquerda na geringonça e o sindicato, é isso, aliás, uma das razões que está no fim da geringonça. E, portanto, o plano mantém essa linha, é uma recalibração para o outsider, digamos assim, mas deixando-os permanentes como estão. Por exemplo, as medidas são medidas deste ano. Medida para o emprego sustentável, é um subsídio pago aos empregadores para contratarem pessoas em regimes de contrato permanente. como é que queremos estimular a contratação coletiva? É dando tratamento fiscal ou regulatório preferencial a empresas que se envolvam em convénios coletivos. Não regulando a lei da contratação coletiva, mas subsidiando na prática esse comportamento por parte de empregadores. Nomeadamente, o regime de caducidade não é extinto ou não é revertido, ao contrário do que aconteceu em Espanha, mas as grandes coisas da reforma espanhola é que justamente acaba com o regime de caducidade que tinha sido criado em 2012 e volta à situação anterior. A mesma coisa com a contratação de mulheres que são objeto de incentivos positivos, etc. Depois temos as qualificações de skills, compra de computadores, etc. E, portanto, para terminar, vou terminar, conclusões gerais e sobre Portugal. As intervenções sociais nos PRRs, e existe uma literatura sobre isto que diz que o que fazem, sobretudo, é responder a desafios que pré-existiam à pandemia, que dão instrumentos para seguir caminhos de reforma que já tinham seguido anteriormente, no caso português, até antes da crise financeira internacional. O caso grego é o único que faz uma espécie de liberalização, flexibilização total. Os outros fazem variações de social investment. Há uma espécie de fé tecnocrática nas virtudes da digitalização e isso é que é o link que liga as reformas através de vários setores. e, portanto, o potencial de transformação é mais na direção do welfare, o potencial mais produtivista e, portanto, as expectativas sobre o efeito redistributivo ou desmercanzarizador, se quiserem, destes planos são baixas, digamos assim. O que também não é novo. Também aqui segue uma linha anterior. E, pronto, não vou voltar a repetir o que disse o Portugal, uma recalibração para o outsider, sobretudo. Termino com este ponto. do ponto de vista da legitimidade, são inúmeras as referências no PRR português ao semestre europeu, como estamos a cumprir o semestre, como estamos a cumprir as recomendações do semestre europeu, etc., mas muito menos invocações do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, apesar das limitações e do caráter do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. E, portanto, o problema é que este tipo de orientação política-social ajude mais a fazer mercado do que a corrigir o mercado, especialmente quando, ao ser formulada, teve uma contribuição por parte dos parceiros sociais, nomeadamente dos sindicatos, mais limitada por contraposição a outros casos. e acho que o contraste entre a reforma do mercado de trabalho espanhola de dezembro de 2021 com a portuguesa de 2019 é um bom exemplo deste tipo de orientação. Obrigado.